Olá, aqui é Diego Mangabeira. Eu vou falar com esse vídeo aqui dentro do CoachTV sobre os três segredos do High Performance. Ou seja, pessoas que procuram a alta performance em sua vida, em sua carreira, em tudo que elas fazem. Então, vem comigo. Dentro do meu trabalho, eu falo muito sobre a alta performance. Em inglês, High Performance. E, inclusive, eu sou coach de alta performance. Ensino isso para as pessoas através das sessões de coach, treinamentos, cursos online. Então, no dia de hoje, nesse vídeo, eu vou falar com você sobre três segredos que você pode anotar, pode realizar e pode conseguir mais resultados dentro da sua vida. Bom, então o primeiro segredo que eu quero compartilhar com você é a execução rápida. Quando a gente fala de alta performance, a gente não pode deixar para depois. A gente não tem esse erro que muitas pessoas cometem muita procrastinação, que é esse verbo em português que nós utilizamos, né? Sobre você deixar para depois, ou mesmo você sempre comete o erro de, ah, não, não é o momento certo, eu não tenho recursos, não tenho dinheiro, não tenho tempo. Então, você sempre está fazendo algo, mas não tem certeza daquilo. Então, você sempre o quê? Comece aquele empecilho que te impede, que na maior parte das vezes é mental, você não consegue destravar, mas na maior parte das vezes, se você começar, se você agir hoje, tem todos os resultados. Dentro da neurociência, é muito aplicável isso, porque quando você tem algo que te impede, basicamente, podem ser crenças limitantes do seu passado, mas pode ser também a sua preguiça, que você tem em física, sobre o que você quer realizar. A gente tem que analisar muito bem isso, mas na maior parte das vezes, todos os high performers, ou seja, pessoas que fazem a diferença, pessoas que procuram essa alta performance, elas executam muito rapidamente, elas não esperam. Elas, com um pouco de informação que elas possuem, elas agem. E isso é muito importante, porque na maior parte das vezes, você pode estar cometendo o erro, que várias pessoas cometem, de colocar esse empenho, ou mesmo, vamos pensar, quando a crise passar, quando determinada coisa acontecer, quando o governo fizer isso, quando as pessoas ao meu redor me enxergar, até um vitimismo, quando seja, os fatores externos contribuam para que você consiga se enxergar. E aí que está o erro, porque os high performers, eles agem com a execução rápida, então, eles não esperam o momento certo. Inclusive, o momento certo não existe. O momento certo é quando você decide fazer a diferença. Inclusive, tem outro, um livro super bacana, como você pensa, sobre você pensar grande, do David Schwartz. Então, assim, comenta muito sobre que tipo de amigo, que tipo de área do cérebro você vai alimentar. Você vai alimentar o senhor triunfo, em inglês é Dr. Triumph, ou o senhor desespero, o senhor, eu posso dizer, desistência, o senhor desistência, o senhor triunfo, o senhor desistência, no caso ele usa Dr. Defeat. Então, assim, pensa muito sobre isso. Você está fazendo o triunfo, ou você está se perdendo, ou você está desistindo muito facilmente? Se você deixa o triunfo, então você abandona, dá um chute na bunda, como ele fala no livro, sobre esse medo, sobre esse cara que está dentro de você, dentro da sua mente, mais você dá espaço para o senhor triunfo, o senhor prosperidade, conseguir um resultado. Isso não é autoajuda, mas isso não é, porque embasado na neurociência, você tem conexões cerebrais mais saudáveis em todos os globos. E eu posso te dizer assim, relacionando na sua vida, você deixa de pensar em determinados tipos de pensamento, que eram passados, e você começa a retroalimentar, condicionar seu cérebro para pensar de uma maneira diferente. Tem certas coisas que vão exigir mais tempo, com certeza, mas ao mesmo tempo, quando você tem essa sede pelo conhecimento, essa sede pela mudança, essa sede de fazer alguma coisa diferente, você deixa essa incerteza, às vezes acontece, vou até falar no segundo aspecto, mas você deixa o quê? Dessa execução, ao invés de ser demorada, prolongada, ou mesmo, ah, eu não sei, se é esse o momento certo, haja! Execução tem que ser rápida. E agora, aliando o segundo pensamento que eu vou te falar, que é o segredo dos high performers, é mais ação na incerteza. Todos os high performers, eles agem apesar da incerteza, e isso é muito bacana, porque muitas das vezes, a gente procura uma palavra chamada segurança. Segurança no relacionamento, segurança na carreira profissional, multinacional, então eu vou fazer um concurso público porque é mais seguro, eu tenho benefícios, ou mesmo eu vou procurar uma carreira em uma multinacional, ou mesmo eu vou procurar uma indicação de alguém, uma família, para eu trabalhar naquela vaga. acontece muito isso. Incerteza em relação à economia, à política, você tem controle sobre isso? Nenhum. Incerteza sobre se vai chover, ou se vai fazer sol, se vai nevar, dependendo do país que você está assistindo, porque tem gente que me assiste fora do Brasil, a mesma coisa. Incerteza em relação a você estar doente, ou mesmo você estar saudável, é a mesma coisa. Se você pensa na incerteza, de incerteza que você tem, e dentre algumas das necessidades humanas, certezas e incerteza, elas convivem em harmonia, e devem conviver em harmonia. Eu quero te dizer com isso, é o que? Haja na incerteza. Nem grandes empreendedores, milionários e bilionários, eu estudo isso, para você ter uma ideia, eu estou pegando referenciais do século XVIII, XIX, pessoas que tinham uma mentalidade diferente, então eu alinho com os conhecimentos novos que estão chegando, inclusive pesquisas da Unicamp, que estão realizando em relação até à parte da hemoglobina, da qualidade sanguínea, inclusive sobre determinados tipos de doença que nós temos, até sobre transtorno bipolar, e pegando todas essas análises novas, com análises antigas, você percebe que existe um padrão mental em relação às pessoas que conseguiram realizar, conseguiram vencer suas barreiras, conseguiram vencer suas crenças limitantes, e entre uma delas, para você vencer, você precisa agir, apesar da incerteza. Se você está esperando o momento certo, para procurar um emprego, ou mesmo ser empreendedor, empreendedora, empresário, empresário, sobre o seu sonho, sobre realizar algo que faça sentido, você nunca vai conseguir seu sonho realizado, você nunca vai conseguir o que você quer. Primeiro, apesar de tudo que você deseja, não vai conseguir, porque se você não agir, se você não se condicionar a essa atitude, da incerteza, a gente comenta, inclusive, sobre a meta desconfortante, que você tem uma meta que ela te tira da zona de conforto. Se você não tem nenhuma meta assim, você vai viver uma vida medíocre, mediana, na maior parte das vezes, e vai comparar sua vida com outras pessoas, com artistas, com amigos que você conviveu na faculdade, nossa, eles têm mais dinheiro que eu, ou mesmo pessoas da sua infância, caramba, o casamento dele é feliz, o meu não é, ou mesmo o relacionamento íntimo que ele tem ou ela tem, é mais feliz que o meu. Então, existem variáveis, coerentes, reais, práticas, que correspondem a esse tipo de situação. Então, mais ação na incerteza, corre, se você não está agindo, alguma coisa está errada contigo, não com as outras pessoas, contigo, não espere que a certeza seja de 100% haja, com pouca informação é preciso agir. Inclusive, tem várias pesquisas, pessoas de sucesso, eu digo sucesso não só financeiro, porque as vezes as pessoas confundem, não Diego, não estou falando só de dinheiro, não, eu estou falando de sucesso como um todo, eu falo das 5 riquezas, física, mental, espiritual, emocional e material, você fecha a mão, eu sempre falo isso nos meus coaches, eles sabem disso, se você é meu coach, sabe o que eu estou falando, se você já participou de um treinamento meu, já sabe o que eu estou falando, então assim, a incerteza é inerente, ela faz parte da nossa vida, e pessoas de sucesso, elas agem, com pouca informação, mas elas agem, se você espera muita informação, o que é, você está, é, inerte, lesionado, você espera que tudo seja perfeito para agir, e muitas vezes acontece isso, mas o que acontece quando você espera a informação chegar? O bonde passa, a oportunidade passa, eu conheço várias pessoas que tinham oportunidade na mão, aí por medo, por incerteza, desistiram no meio do caminho, e aí o que aconteceu? A pessoa continua no mesmo status, ou mesmo pior, no status medíocre, e eu quero usar essa palavra, porque você não nasceu para ser medíocre, você nasceu para ser uma estrela, uma estrela da sua vida, você tem um poder interno que é muito maior do que você imagina, e sua mente, ela quer contribuir para isso se você acreditar, afinal, quem domina sua mente tem que ser você, tá legal? Então, o terceiro segredo dos high performers é, o valor do seu tempo, ele tem que ser precioso, certo? A medida do seu tempo, ela é a medida da sua vida. Se você, tá perdendo tempo conversando mediocridade, falando da novela, falando sobre determinadas coisas que não tem nada a ver, tendo, às vezes, conversa com pessoas tóxicas, você sabe o que eu tô falando, pessoas negativas, fala mal do governo, fala mal da economia, fala mal do vizinho, fala mal de todo mundo, mas na hora de falar alguma coisa positiva, não tá nem aí, e você se contamina por esse tipo de pessoa, alguma coisa que tá errada contigo, não com a outra pessoa, a outra pessoa tem que se tratar, precisa de alguma ajuda, sim, mas se você já fez sua parte, parta pra outra, comece a valorizar mais seu tempo. Eu vejo muito isso, porque tem muitas pessoas perdendo muito tempo, e com esquisitices, ou mesmo com baboseiras, e principalmente por causa das redes sociais, estudo muito essa produtividade digital, você imagina que várias pessoas têm perdido muito tempo precioso, até com família, com amigas, com amigos, nos relacionamentos íntimos, por causa de WhatsApp, por causa de Facebook, por causa de Twitter, por causa de YouTube, por causa de várias redes sociais, até com, participando de grupos, eu vou fazer algumas perguntas, você tem grupos no Facebook, ou mesmo no WhatsApp, que nem responde, recebe lá, e às vezes fica lá, assistindo os vídeos, às vezes pode ser até pornografia, né, mas assim, são bobeiras, fofocas, ou mesmo não agrega nada na sua vida, a probabilidade de você ter dito 97% sim, é muito grande, então, eu sempre recomendo, para, está na hora de parar, de ter uma vida pequena, está na hora de você fazer uma escolha, uma decisão, na verdade, uma decisão pela sua transformação real, definitiva, nada muda se você não quiser mudar, e se você pensar nesse terceiro aspecto, no terceiro segredo dos high performers, é o valor do seu tempo, tem que ser precioso, pessoas que valorizam o seu tempo, então assim, analisa, tem uma agenda, é, sincronizada, vamos pensar, é o que eu recomendo, inclusive, você ter, você ter uma agenda na internet, no seu computador, ter uma agenda com o seu celular, porque eu não estou falando, é, aberrações, todo mundo tem celular hoje em dia, inclusive, tem estados, pesquisas científicas, pesquisas, perdão, estatísticas, que saem de mercado em relação ao mobile, em relação ao celular, ao mercado de telecomunicações, que o brasileiro, é, para você ter uma ideia, tem mais celular do que brasileiros, no Brasil, né, com acesso à internet, e pessoas até que, de baixa renda, com celular muito mais alto, de alta renda, né, tendo iPhone, na verdade, não tem nem capacidade financeira, se endividam para comprar um celular melhor, então assim, eu não estou falando com pessoas pequenas não, estou falando com você agora, que precisa se mexer nesse exato momento, se você quer alta performance, se você quer novos resultados na sua vida, se você quer excelência, viver algo com propósito, você tem que dar valor ao seu tempo, você conhece isso, porque, provavelmente você vai no médico, provavelmente você vai no dentista, provavelmente você vai no odontologista, você vai para algum lugar, e eles valorizam muito o tempo deles, tanto que é cobrado, não é? Tanto que, se tiver cancelamento, você pode até pagar uma multa, correto? Por que que isso acontece? Porque eles valorizam o seu tempo, a mesma coisa eu digo de mim mesmo, eu valorizo muito o meu tempo, eu não perco nenhum momento, nenhum segundo eu falo, nenhum segundo com bobeira, por quê? Se você desperdiçar um segundo da sua vida com bobeira, você perdeu um minuto, um segundo da sua vida, para viver uma transformação, e eu digo sempre assim, quando você quer fazer uma transformação, você diz sim, sim, um segundo, sim, um segundo, sim, um segundo, o não também, não, 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 um segundo, quando você quer transformar, ter uma ruptura dentro da sua vida, você toma uma decisão muito rapidamente, então você sabe do que eu estou falando, você sabe daquilo que você não está fazendo contigo, e não está valorizando o seu tempo, então está na hora, esses são os três segredos, dos High Performers que eu quero compartilhar com você, não esqueça, se inscreva no canal, comente, compartilha, e curta, passe para mais pessoas essa mensagem, com certeza vai ajudar bastante, agradeço você que está me seguindo aqui nos vídeos do canal, tem muito conteúdo que eu vou lançar aqui, muito, com essa periodicidade, então acompanhe o canal, se inscreva se você não se inscreveu ainda, porque com certeza vai te ajudar a alcançar essa alta performance na sua vida, na sua carreira, em todos os campos da sua vida, então compartilha, que vale a pena, porque muitas pessoas precisam ver o que eu tenho a dizer, tá bom? Um abraço, um beijo, viva com amor, e nos vemos em mais vídeos aqui no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí